Vai começar nessa tarde aqui, ó Treinozão dos cinquentão com quarentão Só craque aqui, ó Olha aí o craque aí, ó Esse cara entende Esse cara entende, bota pra ele, bota pra ele, Giovanni Tu não joga nada, Giovanni Joga aí, olha aí, olha aí, ó Hã? Hã? Qualidade Ah, ele não sabe nem bater na bola, Giovanni, no ataque Olha o filho dele aí, vai Vai, pai e filho, vai Olha aí, ó, craque aí, ó Criado na escolinha do Palmeiras, menino Aí, ó, aí tem estilo, olha aí, ó Aí, ó, aí tem estilo, rapaz Puxou o pai dele mesmo, olha aí, ó Joga bola de mar, moleque, é show, papai Aí ser vendido é cedo Aí pra um time grande aí Tamo na Arena Palmeiras Olha aí, olha aí, Raul, olha aí Olha aí, tá aí, tá aí Hã? O elástico aí Tem pra ninguém Vai começar o treino E aí, ó, vai começar o treino E aí, Juraci, ó, desce Vai começar o treino Cuida, galera, é show, papai Tamo junto e misturado aqui, ó Só craque Treinozão quarentão com cinquentão Maestro E aí Podia ter chegado alguma merenda É, aí ela disse, né Mas mandou um ofício, né Ó, o merim E aí, garoto É verdade A gente sabe aquele cara do Lavanjato Sabe o violete? Não É mesmo não É? Ó, velho Lavanjato É Eu vi lá o Lavanjato dele Ah Eu vi a entrevista dele sábado Tá tudo malado Tá certo Tá bom, hein Tamo lá Olha o Mação aí, ó Galera de São Paulo Empisa olhando o treino Deixa eu uma aí, ó Show Show, papai É É o Paulão É o Paulão do Lava Jato Violete Vamos começar aqui o Racha Aí, ó O Garrinchão aí, ó Na Zaga de Novo Tamo junto e misturado Ao vivo aqui Vai começar o treino Só com a galerazão Quarental e cinquenta Goleiro Buraco Chegando aí Em peso Da Lua Olha aí, olha aí, ó Tá preparando, ó Pega aí, pega aí Vai começar o treino É show, papai Tamo junto e misturado Na Arena Palmeira Tapipoca Ceará Vai começar o treino É o Garrinchão Barriguda aqui na Arena Palmeira Mais uma vez aqui, ó Sucesso Tamo junto e misturado Barriguda aqui, ó Oficial Fazendo aqui a cobertura Ao vivo Diretamente da Arena Palmeira Com os atletas aqui, ó Show de bola Crínica Crínica do Dr. João Alvifei Que é o Hospital São Camilo Todo jogador Passando pela Crínica do Dr. João Fazendo aqui Check-up do coração, papai Todo tipo de exame Atacadão das fruas Cúpula de confecções Figorifo Jordani Giovanni Gerente Tostão Cuida Tamo junto e misturado Ao vivo Pra todo o Brasil É show Vai começar Vai começar O treino Vamos Deixa de jogar Vai pro Itaú Cuida, galera É show É a terra dos três Pratos É acertar Com o barrigo do lar Oficial Aqui, ó É show, papai Treinozão Aqui, ó É show, papai Tamo junto e misturado Ao vivo Aqui na Arena Palmeira Vai começar O treino Vai começar O treino Cuida, galera É show, papai Tamo junto e misturado Ao vivo Pra todo o Brasil Vai, vai Vai Aí Revelação Aí, ó Bate bola Demais, moleque É show, papai Tamo junto e misturado É show, papai É show, papai É show, papai É show, papai É show, papai